Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Barreto, sou consultor de negócios e hoje eu vou apresentar o decorado do living alto do Ipiranga isso aqui é um decorado de 125 metros quadrados onde a área da varanda foi integrada também à sala, dando uma maior amplitude aqui onde a gente está vendo essa viga seria a divisória, onde ficam os cachilhos e aqui a gente aproveitou para dar uma maior amplitude olha a sala, o tamanho que ela fica com essa perspectiva bem legal, né? com uma bela boca de sala aqui é um prendimento entregue com churrasqueira e carvão aqui a gente deixou a cozinha integrada com a varanda a área de serviço uma cozinha, como vocês podem ver, ela é bem ampla ela é bem espaçosa normalmente em uma cozinha não dá para passar uma pessoa aqui não uma sala com seis assentos sala de jantar vale, vale vir aqui visitar esse projeto porque ele está bem rico de informações logo na entrada a gente vai ter o nosso lavabo nossa decoração de perfeição as madeiras, as ripinhas que estão muito em evidência hoje em dia, a tendência também essa luminária nada deixa a desejar a gente vai ter uma adega uma adega não, né? uma exposição bem legal, bem bacana também e aí o que vocês estão achando dessa sala? essa decoração olha esses quartos isso aqui não é o quarto principal, tá? isso aqui é um quarto terceiro quarto olha essa decoração que legal bem bacana, né? hoje em dia os decorados é um show à parte aqui é um segundo quarto também bem amplo é espelho, viu gente? não é armário não essas pegadinhas também mais um banheiro e agora a gente vai na suíte master olha aqui a gente vai ter armário um belo armário o camarim da primeira dama, né? hoje em dia é necessário um banheiro também bem bacana, com ventilação natural e o quarto do casal ou pode ser o seu quarto também, exclusivo e aí o que vocês acharam desse apartamento? então se você quer saber mais informações se você gostou do projeto entre em contato vou deixar meu telefone na descrição e te aguardo pra gente fazer os ótimos negócios obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau